Blumenauenses amanheceram com os preços da gasolina já acima dos R$ 7,00, o maior valor do preço já registrado na cidade. O diretor do Procon de Blumenau, André de Moura da Cunha, falou sobre o assunto. Devido às especulações referente ao novo aumento do combustível repassado pelo governo federal, o Procon de Blumenau já iniciou o monitoramento nas bombas de combustíveis e os valores de combustíveis antecipadamente. O Procon também emitiu uma notificação recomendando os postos de combustíveis que aumente e repassem para a bomba de combustíveis os novos valores apenas com a nova compra, porque terão que apresentar as notas fiscais. O Procon está monitorando e fiscalizando os postos de combustíveis. Se o consumidor encontrar qualquer irregularidade, ele pode entrar em contato com o Procon através do nosso WhatsApp, o 999371570. O Procon alerta aos consumidores que o monitoramento será verificado diariamente para que o consumidor não seja lesado.